Por que a indicação é um tremendo atalho? Olha que interessante esse dado, eu acho que é importante você refletir sobre esse dado. Para 92% dos consumidores, eles afirmam que confiam totalmente na indicação de um amigo ou familiar para efetuar uma compra. Ou seja, 92% das pessoas confiam totalmente em um amigo e um familiar quando eles indicam. Isso é muito forte, porque quando nós vamos fazer uma compra de um produto ou de um serviço, nós temos desconfiança, não temos? A gente fica com o pé atrás, peraí, será que essa marca é boa? Será que eles são bons mesmo? Será que existe de verdade mesmo? A gente fica com essa interrogação. Dessa forma, quando alguém indica, essa confiança, que é essa desconfiança, na verdade, ela foi quebrada. Porque um amigo ou um familiar nosso indicou. Por isso que a indicação é tão potente. Só que nós não podemos negligenciar a indicação. Nós não podemos deixá-la ser passiva. Sorte. Entende? Esse é o principal problema. E um outro dado importante. Olha que dado fundamental para a gente prestar atenção e ver a força da indicação. O cliente indicado tem um tempo médio de vida com você 25% maior do que um cliente que vem de outras estratégias. Ou seja, um cliente que um amigo seu indicou e se tornou cliente da sua marca, ele tem 25% de tempo maior que fica com a sua empresa. Por que será? Porque o nosso cliente indica o cliente certo. Um cliente encantado indica o cliente idolatrado. O cliente idolatrado é aquele nosso cliente dos sonhos. Sabe aquele cliente que realmente tem a dor e o desejo que o nosso produto resolve. Aquele cliente que valoriza aquilo que a gente faz. Aquele cliente que paga certinho. Esse é o nosso cliente idolatrado. E o nosso cliente conhece como ninguém o nosso produto e serviço. Por isso que ele indica o cliente idolatrado. E os dados mostram isso. Mostram que para 25% é a chance maior desse cliente permanecer com você.